Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. E como vocês podem ver, eu estou usando a iluminação natural aqui pra me ajudar. Porque esse vídeo é pra ser super curto e é meio que pra não dizer que eu não falei das flores logo que elas desabrocharam, né? Porque eu tava esperando sair mais coisas pra continuar o papo do reboot, tá? Mas, de qualquer forma, então, tá aí. O ator que vai fazer o Leon, o Avanyogia, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, Avanyogia, Avanyogia, Avanyodia... Gente, eu não faço a menor ideia de como se pronuncia o nome dele. Mas, de qualquer forma, esse ator vai fazer o Leon no reboot cinematográfico de Resident Evil e já apareceu a primeira imagem do que seria ele usando a roupa do Leon, mas que a gente não sabe se é necessariamente a caracterização do personagem, tá? Vou explicar o contexto pra vocês. Recentemente, saíram fotos aí do que seria o Emmys Diner, que é aquele restaurante, aquela lanchonete, em que a Claire, na abertura do Resident Evil 2 original, vai... ela entra ali, né? Ela vê que tá tudo deserto na rua, ela entra ali e fica falando, Oi, tem alguém aí? Oi, oi? E aí, ela encontra aquele zumbi comendo uma pessoa e aí ela começa a fugir e ela dá de cara com o Leon pela porta dos fundos quando ela encontra a única saída que ela tem, sendo que tem zumbis do lado de fora batendo no vidro e tem o zumbi dentro, né, perseguindo ela e ela não sabe o que é aquilo, que porra é essa, né? E aí ela abre a porta e dá de cara com o Leon. De qualquer forma, o ator do Leon, né, o Havan, eu vou chamar ele de Havan, não é a Havan loja que tem aqui no Brasil, tá, gente? É o Havan, tá? Ele postou no TikTok alguns vídeos e ele tá usando claramente ali no vídeo uma jaqueta que tem a insígnia do RPD e também ele tá usando uma tarjeta que, se você espelhar o vídeo, dá pra ler Leon S, tá? Eu até postei no Twitter sobre isso. Um dos nossos apoiadores, o Vina, mandou lá pra nós no grupo dos apoiadores do Telegram. Se você quiser ser apoiador, você pode ser lá no Padrim, sendo membro aqui do canal do YouTube ou sendo um sub lá na plataforma roxa. Todos os links estão na descrição, tá bom? Mas, de qualquer forma, ele postou lá e aí eu postei também nas redes sociais, no Twitter, na verdade, do Resident Evil Database e a galera tá muito preocupada. Nossa, será que já é essa a roupa? Será que ele vai estar assim quando ele for fazer o Leon? Gente, isso pode ser só prova de figurino, por enquanto, tá? E esse restaurante tá sendo usado lá no Canadá, era um restaurante chamado Gus, tá? Que eles fecharam, né? O Gus fechou pra servir de cenário e aí no que era a placa Gus, eles colocaram M's pra fazer referência a essa lanchonete do Resident Evil 2 clássico, da abertura do Resident Evil 2 clássico. E aí, depois, ele fez um outro TikTok em que ele tá com uma roupa já com um colete, tá? E aí, na verdade, o TikTok dele não tem nada a ver com o Leon, não tem nada a ver com o Resident Evil, mas ele fez e aí a galera, né, se tocou de que aquela é a roupa do Leon. Mas, assim, de novo, a gente não sabe se ele vai tá com o cavanhaque, cabelo preto na hora de fazer o Leon, se eles vão dar uma alisada no cabelo dele, vai tirar o cavanhaque, tentar dar uma clareada no cabelo dele, talvez até na pós-produção. A gente não sabe de nada ainda. Eu só tô noticiando isso aqui pra vocês pra não dizerem que eu não falei sobre isso. Eu tava esperando sair mais coisa, mas, de qualquer forma, já tá aí, fica aí a informação. E agora eu quero saber de você o que vocês estão achando dessas imagens todas que estão saindo sobre o filme, sobre o reboot. Eu fiz um outro vídeo que saiu, tipo, essa semana, sobre esse assunto, semana passada, ou essa, não, essa semana mesmo, sobre esse assunto, eu vou deixar tudo linkado nos cards pra vocês aí e na tela final também, pra complementar esse vídeo aqui, porque eu não vou, em todos os vídeos, ficar recapitulando tudo, tá? Também vou fazer uma playlist aqui no canal com todos os vídeos sobre o reboot. E também, no nosso site, vocês encontram todas as notícias em residentevaldatabase.com.reboot, R-E-B-O-O-T, tá bom? Então, vai lá, dá uma olhadinha no site. Também vou postar essa notícia do Leon lá, só também pra não dizer que eu não falei das flores também, tá, gente? Pra não dizer que eu não falei do Leon, no caso. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.